Eu sou Joaquim, e aqui a gente está no clubinho do Joaquim. Gente, vocês já viram um boi que gosta de pescar? E eu acho que o boi está com dor de barriga. Sim. Boi, boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careça. Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careça. No meu cavalinho, eu vim te buscar, se não dormir agora, o boi. Boi, boi. 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 Boi.